Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês aqui na MTA Ah, é o seguinte, eu tomei meu carro E agora meu carro tá lá na garagem, mano Agora vai saber como é fácil pra chegar lá, velho Esses caras nem dão uma carona não, velho E aí, irmão, tranquilo? Yes Pelo perguntar aí, mano, não tem Uber por esse lado aqui não, velho? O cara pegou meu carro ali em cima e já era, velho Cara, não tem não, mano Se você quiser chamar um táxi Beleza, valeu aí, mano Esse lugar aqui, mano Pode ficar aqui na frente, mano Ah, tá, aqui é o que? Esse local aqui, sou novo por aqui É a base da Skanks Ah, sim, pode crer, foi mal aí, então, mano Valeu aí Só uma dúvida, só uma dúvida Se você consegue me tirar aí É que eu tava querendo fazer um trampo ali, tá ligado? Nos campos alheios aí O cara me deu o papo que eu tenho que entrar na gangue pra tá fazendo isso Esse procede, mano? Não, você tem que ter um caminhão Ah, eu tenho que ter um caminhãozinho Eu tendo um caminhãozinho, eu chego lá no campo e já era É, só isso Ah, pode crer, valeu então aí, irmão Um abraço aí Beleza Aí, ó Já resolvemos juntar uma parada então, velho Não tem que entrar em gangue nenhum ainda não, se eu quiser, mano Se eu quiser fazer uma droguinha Então eu tenho que comprar um caminhão, velho Por que que eu gastei dinheiro com a porcaria do carro, velho Agora quebrou nós, velho Quanto que é um caminhão, velho Eu não faço ideia, nem se tem loja de caminhão aqui Que desgrama Agora eu tenho que correr até lá na... Não, vou chamar um táxi O cara falou que dá pra chamar um táxi, esqueci, né, animal Cadê? Aqui, ó, serviços Táxi Agora, vai ter táxi? Um táxi aceitou sua chamada Safe Aí, caralho Agora a gente vai lá pegar nosso carrinho A gente vai dar um... Tem que chamar um mecânico pra consertar ele Se eu não me engano, ele tá quebrado, velho Naquela hora que eu tava voltando lá daquele lugar lá do último vídeo Meu carro capotou, né Não sei se você viu até o final, eu mostrei aí Aí, ó Esse caminhão aí, ó Vou ter que pegar, mano Esse caminhão tá com certeza Tá cheio de coisa errada, ó O bicho tá vindo até trepando ali, ó Quase quebrando tudo Aí, táxi, 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 táxi Opa, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Vou levar ali na garagem, ali na prefeitura, senhor O que que é isso aí? 800... Ah, tá O que que é isso aí, irmão? Esse taxímetro aí já tá em 110, 120 Esse tá... Acho que tá ruim, viu Ah, calma aí, mano Não tem grana Tem grana assim não, fi Fique tranquila De boa, de boa Cara, eu já tava... Pensei que ia pagar 800 conto pro cara aqui, véi Ô, irmão Você me recomenda um mecânico bom aí, não? Mecânico? É, um mecânico bom aí Rapaz Não conheço nenhum mecânico não, véi Pode crer, valeu, véi Ah, pode ser aqui mesmo Arredondar aí, ó Doisentão aí Uhum Deixa eu passar pro senhor aqui A conta aí é 745 745 Minha conta bancária, hein Aí, brigadão Valeu, irmão, é nóis Bom dia, puxinha, bom trabalho Bom trabalho pro senhor aí Gente boa, gente boa, gente boa Salve pro taxista aí, gente boa, hein, mano Isso aqui é? Olha o piloto, véi Senhores a bordo, o avião vai cair no exato momento Pilotinha ali, fi, ó Caralho, o cara tá na seca aquele piloto ali, hein, véi Ah, é, deixa eu pegar meu carro, cadê? Onde é que tá a garagem? Cabelinho do outro ali Mano, eu tenho que arrumar um caminhão, véi Nem pra ter pegado um carro, véi Eu fui burro também não olhei o chá, o vídeo, né Aí, ó Falei que tá quebrado o carro? Não funciona nada, véi Vou trancar aqui e chamar um mecânico, véi Será que vai ter um mecânicozinho aí? Vamo lá, véi, vai mecânico Tem que ter um mecânico trampando aí, véi Senão eu vou ter que trampar de mecânico Pra arrumar o dia e pegar o caminhão, véi Que não tem como não ter mecânico, né, véi Alguém com arma pra assaltar Sou piloto, vem no emprego de motorista What the hell? Olha só, vê se você entende O cara é alguém que assalta Porque ele é piloto, eu sei Piloto avião Vem no emprego de motorista Caralho, falou três coisas, mano Nada pra ver E não tem mecânico, véi Aí me quebra, véi Vou mandar no Twitter aqui, mano Já mandei ali, ó Mecânicos em greve? Não, tem que ter, véi Não, quase Opa, pra ver, mano Onde é que tem uma loja de caminhão por aqui, véi? Caminhão? Caminhão? Caminhão Ô, vocês dois aqui tá tirando Cês, ó, cês querem o quê? 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 Só querem ajudar Ué, mano, não entendi Que? Ô, Adrins, o servidor é da hora, tá ligado? E aí? Ô, como é? Então, é, pra te ajudar aqui É, cê vai Mano, é complicado É pra cada direção, mano É, isso que eu quero É, isso que eu quero É, isso que eu quero Tá aqui do lado, aqui Ah, o mecânico, 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 mecânico Ô, mecânico, desgrama, véi Ô, bicho, filha da mãe, véi Filha da mãe foi e não parou, véi Quando eu faço isso, se mentaliza o N aí Que eles escutam aqui Alguém de vocês aí sabe quem tava querendo É um caminhão, não? Caminhão? Ixi, não, tô Também tava querendo um caminhão, mano É, esse aqui é o meu, mano Aí, eu posso fazer o seguinte Eu tenho um curso aqui de mecânico, tá ligado? Ó, se tu conseguir dar uma arrumada Eu até te dou uma graninha Eu sei que você não tá Eu posso Eu posso te ajudar no cartãozinho Só que assim, infelizmente eu vou ter que cobrar, né? Eu não posso fazer também, né? Não, não, não De graça não, eu pago, mano Quando é que você acha que você vai cobrar? É o motor aqui, é só o motor? Deixa eu ver aqui É, dá uma olhadinha aí, ó Tá aberto aí já, véi Caramba Motorzinho aí Não, que eu tava voltando de um lugar aí, mano E capotei o carro, véi Aí, tá vazando o óleo aqui embaixo, aqui, ó Aí, aí, quebra, véi Mecânico é eu ou é você, caramba? Não Não, cara, deve ter um... Ih, rapaz, vai, vai, vai É te queimar aí Cuidado, cuidado Não, não, relaxa Que eu tenho um curso aqui E aí, que que você acha? Dá pra dar uma mexida nele? Ah, daqui então aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou te ajudar aí, entendeu? Aqui então, aqui então É nóis Aqui então, não demorou Então, calma aí Deixa eu te passar pela sua conta aí Aí, deixa eu falar Eu tô vendendo É, minha conta é um, tá bom? Minha conta bancária é um aí Tô vendendo um celular novo aqui, mano Um top, hein, velho Se você quiser comprar aqui Te vendo barato Como é que é o negócio? Celularzinho novo? É, é um celular novo Que foi lançado aqui recentemente na cidade Lançado hoje, né? Melhor pra dizer E ele é outro modelo Não é esse que você tá na mão E ele agora dá pra... Esse novo aqui dá pra nós fazer ligação aí, entendeu? Opa, calma aí Quanto é que é esse celular aí? Estive indo por 500, mano 500? Ah, eu te passei 500 Você vai passar aqui E aqui, pra te ajudar Já vai junto com o... Com o meu contato junto aí, entendeu? Entendi Não, então Deixa eu te passar mais 500 aí Então, calma aí É que realmente o celularzinho É meio antigo que tá aqui Quase dois metros de celular, velho Aí, deixa eu pegar aqui, peraí Aí, caralho O cara vai passar um celular novo, mano O que eu vou é descartar esse aqui, tio Cadê, cadê, meu celular? Ô, mecânico Ah, é? Você vai consertar Deixa quieto Ah, é? Porra, esqueci, velho Agora o cara vai vir Puta Deixa quieto Vou falar que você vai consertar Aí, aí Te passei aí, ó Aí você joga o outro fora Pra não confundir, beleza? Tranquilo Calma aí, mecânico Eu vou te ligar aí pra testar, beleza? Vou te ligar aí pra testar Calma aí, deixa eu jogar o outro fora Calma aí, mecânico O cara vai mexer aqui, mecânico Já tô arrumando aqui, mecânico Tá tranquilo O cara é bom também, aí, na minha cama Aí é foda Ah, eu te chamei cinco vezes Você não veio Vou fazer o quê? Qual puta lá? Aí, é... Tenho culpa, não Eu vou dropar minha lixeira aqui Você joga fora Deixa eu pegar aqui Ixi, agora, mano Aí, ó Ixi, qual que é? Queria que seja esse Jogou? Acho que sim É que os dois platinhos mesmo aparecem ali Isso, aí você faz o seguinte Mentaliza com o botão direito em cima No caso do... Oh, meu Deus do céu Essa música aí, mano Aí, sim, mecânico Bela música Aí, você vai fazer o seguinte Pra você abrir esse celular Você vai ter que mentalizar o botão direito nele na mochila, tá bom? Ele é um novo celular aí Demorou Eu vou te ligar aqui pra testar, tá? Rapaz, eu... Aí Ah, abriu agora, ó Falei Ah, ele abriu, ó Deixa ele ligar pra ver Como é que ele sabe meu número? Ah, ele passou o celular, né? É o mesmo número que tá o celular dele Pior que não tá indo Eu acho que é porque eu tô muito perto de você Calma aí, então Deixa eu vir pra cá com o celular aqui Cara, tecnologia nova Você não pode ficar nem perto, porra Que parada é essa? Tá interferência no celular, mano? Caralho, é celularzinho dos caras Já tá evoluindo, hein, mano Câmera Fiquei mais aqui Anúncio Contato Caralho, tem um número até de Deus já, véi Como é novo, entendeu? Vai dar um bugzinho Não, tranquilo, tranquilo É a tecnologia nova, né? É que o sinal aí, entendeu? Calma aí, calma aí aqui Então só dá uma checada Aí, boa, boa Guardei o celular aqui Aí Aí Ô, louco Aí, agora sim, pô Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Tá me escutando? Tô, tô escutando Agora sim Aí, eu gostei do celular, hein Rapaz O sinal tá bom aí? Tá, tá bom Tá bom Só não sei se você vai cobrar muita tarifa aqui, né? Depois terminar a chamada Acho que é R$7,00 aí, entendeu? Ah, tá bom R$7,00 por minuto? Não, não Só por chamada mesmo Ah, então tá tranquilo, pô Top A qualidade ficou muito boa Mas celular o que é que é? É chinês? Estraga depois de um tempo? Não, né, mano? Ah, é Não, não, pô Tá de boa Tranquila, então Tranquila Deixa eu desligar aqui Tranquilo? Ah, é só clicar com o outro de vez Vou arrumar o carro aqui, beleza? Valeu, valeu Só dá arrumadinha pra nós aí Ah, é Ele falou também que vai ver pra mim Onde que fica o local, véi Ô, louco O cara só Só ficou de baixo ali Já consertou, véi Aí é boa mecânica, hein? Rapaz É, pô Se fizer de ajuda Aí você me liga aí, entendeu? Tranquilo, tranquilo Eu acho que já tá anotado aqui Não é esse aqui que tá anotado não Então, mas é que às vezes É que o celular O contato também é bugadinho aí, entendeu? Também com problema Às vezes não aparece Aí se puder deixar salvo aí Você me chama Rapaz, o celular aqui tá travando Eu acho que deu ruim, calma aí Meu Deus Adicionou seu contato 39 vezes, calma aí Me... Peraí, mano Beleza Aí você é só me ligar aí, entendeu? Caralho, tô me atrapalhando Ah, calma aí Eu sei que tu pode botar aqui embaixo, véi Quer fazer um teste aí? Me dá um toque aí pra ver se vai chamar Deixa eu fazer um teste agora, hein? Beleza Contatos? Cadê os contatos? Aí sim Tá falando que seu telefone não tá disponível, eu acho Tá, é Então, esse é o problema Eu vou te mostrar como que é Você vai clicar no editar, né? Um quadradinho Clica nele Depois clica em salvar Aí depois clica de novo no ligar pra ver se vai Peraí, agora eu tenho o novo celular mesmo Aí, vê se foi Aí, foi, foi, foi Aí, aí, agora sim Eu tô entendendo o celularzinho Aí, foi, foi sim, véi Valeu, vou lá dar uma olhadinha no valor aqui do... É nóis, véi Valeu pela ajuda aí Calma é que eu vou tirar aqui o meu carro Peraí, véi Valeu, tio Vamos lá ver, véi Já tá ficando tarde Já eu quero ver esse caminhãozinho, mano Já tomou tempo pra caralho isso aqui, véi Então a gente tá com um celularzinho novo, ó Fica melhor ali embaixo, ó Atalhozinho, eu já consigo abrir de boa Quinhentinho tá safe, né, mano? Calma aí, antes de ir pra lá Deixa eu abastecer o carro de novo Porque esse bicho bebe, hein, mano Vou fazer um pagamento ali Até os mano aí De buena Olha o que faz pagamento aqui, véi Vambora, vambora Vamos ver se tem o negócio do caminhãozinho Segue seu rumo aí Ixi Tá dando ruim ali, ó Bop indo atrás dos caras, mano Já era, hein Os caras estavam trabucados de arma ali Ficam lá de fora do carro Cê é louco, mano Esse cara aqui é... Sangue no olho, hein, mano Chegamos, hein Loja de caminhão É aqui, ó Tá vendo o caminhãozinho ali dentro Já tem um cara ali Vamos dar bisoliada quanto que tá, véi É aqui o locão Tem um caminhão todo quebrado ali Não era aquele que eu quero, não Caminhão Loja de caminhão Trezentos conto, tio Trezentos conto Seiscentos Um milhão Trezentos, seiscentos, um milhão Ou seja, se a gente quiser A gente tem que ter trezentos pila, véi Trezentas mil pila, véi O caminhãozinho Eu acho que nem aquele caminhão Acho que é esse que tem que pegar O de seiscentos, véi De sessenta quilos, ó É esse aqui que a gente tem que pegar Aquele lá de areia Seiscentos mil, véi Malandra A gente vai ter que arrumar esse dinheiro, véi Seiscentos mil, guys Seiscentos mil caminhãozinho, mano Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho aqui A gente tá quase seiscentos mil A gente tá de dez por cento A gente tá com sessenta mil Vai que a gente consegue comprar no OLX Que ali acho que nem estoque tem, né Eu nem reparei isso Mas vai que a gente consegue comprar no OLX Esse carro, né, véi Esse caminhãozinho, mano Negociando A gente vai ter que juntar uma grana, véi Então, o que eu tô pensando aqui? Os caras me falaram Que tem um trampo que dá uma grana do caramba Que é o de gás, né De gás dá uma grana boa Pô, eu queria muito fazer um... Sabe que de carro não dá, véi Pô, será que não dá, mano? Calma aí, véi Onde é que tem um campo perto aqui? Impossível que não dá, mano Onde é que tem um campinho perto aqui de nós, véi? Só pra gente testar Ó, de maconha aqui, mano Ó, vou meter a marcação aqui E ir lá, véi Só pra testar de carro, mano Que possível que é só caminhão, mano Acho que dá pra meter no carrinho também, véi Vou fazer um testezinho Será que tem que comprar semente? Alguma coisa assim, véi? Se tiver que comprar semente, quebra nós também, mano O quê? É quebrada, é quebrada Ô, irmão Correntinha aí, irmão Ô, irmão Fala, filhão Não é tu não, pô O cara aqui, calma aí, mano O cara tá aqui, cabeça baixa aqui, véi Pode ser tu mesmo, então Calma aí, calma aí, então Deixa eu dar um papo aí Pode falar Só que é o seguinte, mano Eu tava querendo pegar uma paradinha aí Só que os caras falaram que tem que ter caminhão, mano É obrigatório, mano? Sim, mano Não dá pra carregar no carro normal Tem que ser um caminhão Nem na mãozinha? Não, não, não dá, não A não ser que tu converse com o traficante E peça algumas unidades pra sair vendendo aí, entendeu? Entendi, véi Caralho Foda esses caminhões, é caro pra porra, mano Dá uma olhadinha, 600 pau, né, véi? Sim, é caro Mas vale a pena, porra Não, vale a pena Se tiver a grana, né, mano E esses caras aí, faz... É... Cê conhece algum... Algum lugar que eu possa sair assim, mano? Pra tá vendendo aí? Cara Ali na Grove, os caras vendem É só tu ir lá Ali na Grove, mano? Sim Mentalizando aí no GPS Tem uma marcação verde Tô ligado Tô ligado no meu mapa aqui É só tu ir lá e conversar com os caras Que eles desenrolam Ô, louco Golzão da hora É, nós valeu aí, irmão Nada Demorou, tiozão Demorou, valeu, valeu Tô ligado que golzão da hora, irmão Foi por isso que eu comprei o golzão, tio O cara falou que nessa área aqui, verde aqui, ó Tem o pessoal aqui, né É por aqui, ó Agora se eles vão... É essa área verde? Foi aqui que o cara falou, mano? Ah, eu acho que eu sei onde que é, mano Eu sei onde que é É bem aqui, ó É aqui dentro, aqui, ó Tô ligado, mano Será que os caras lá no fundo... Nossa, tá cheio de carro lá, véi Hum, cheio de carrinho pra gente conversar, hein, mano Tá o seguinte, hein Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha É público Que é público, vamos Ué, foi que eu tô ouvindo voz dos outros, mano Valeu, falou E até o próximo vídeo, véi Fui E até o próximo vídeo, ó E até o próximo vídeo, ó Tchau, tchau, tchau Tchau E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho